No episódio de hoje eu vou falar da história de quando eu precisei fugir de vacas estressadas enquanto caminhava pelas colinas verdejantes da região do Emmental na Suíça. Olá, eu sou o Edson Amorina Jr. do blog Ligado em Viagem e esse é o podcast Histórias de Viagem. Mas o que é a região do Emmental? E é realmente de lá que vem o queijo suíço? O Emmental é uma região da Suíça entre os Cantões de Berna e Lucerna, onde estão os principais produtores do famoso queijo Emmentala. Sim, esse é o queijo que conhecemos no Brasil como queijo suíço. Esse queijo é aquele amarelado que tem uma casca dura e os famosos buraquinhos que a gente vê em desenhos do Tom de R. Ao comer, você vai sentir um sabor bem suave que chega a ser até docinho. Ah, e sabe esses buraquinhos? Eles não são feitos manualmente ou mesmo a ação do processo da transformação do leite em queijo. Esses buracos são feitos por gases da fermentação de pequenas partículas de feno que flutuam nos locais de ordenha das vacas e que acabam caindo nos baldes de leite. Infelizmente, ou felizmente, com os processos mais modernos de produção de queijo, esses buraquinhos cada vez mais deixam de existir. Mas voltando para a minha visita. Depois de uma temporada de trabalho pesado em Berna, capital da Suíça, eu aproveitei e emendei uma viagem para a região do Emmental. Mais especificamente, a cidade de Signal. Eu escolhi essa cidade, pois é um bom lugar para conhecer as típicas paisagens do país. Essa região, ela tem muito verde, muitas montanhas. Não montanhas como os Alpes, mas sim grandes colinas. iguais ao nosso imaginário quando pensamos na Suíça ou lembramos onde a noviça rebelde cantava e girava alegremente. Para chegar lá, foi muito fácil. Rodando pelas estradas próximas a Berna, é só seguir as placas indicando Emmental, que você vai acabar chegando na principal cidade da região, Langnau. E são tantas placas que parecia que estávamos na Itália. Lembram do famoso ditado, todos os caminhos te levam a Roma? Aqui quer dizer, todos os caminhos te levam para a região do Emmental. Nem adianta fugir. Nessa região, tem várias cidades pequeninas. E se você estiver viajando de carro, dá para conhecer umas quatro cidades por dia. Incluindo uma visita às suas fábricas de queijo. É quase como dirigir pela Rota do Vinho em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul ou mesmo em São Roque, em São Paulo. Para pernoitar na região, as opções são os Gastehoff, em alemão suíço. Ou em inglês, Bed and Breakfast. Ou mesmo em português, as pequenas pensões dessas cidades. A cidade que eu me hospedei para conhecer o Emmental foi Signal. Que, com seus 2.700 habitantes, é pequenina como muitas outras da região. E de acordo com o que eu estava procurando, para todo canto que olhava, dava para ver campos verdejantes. Tipos aqueles dos Teletubbies ou mesmo do famoso papel de parede do Windows. E também tem várias vaquinhas ou oveirinhas balangando o seu sininho por aí. E é aqui que inicia a minha história de superação. Como eu tive somente um dia livre, aproveitei a oportunidade para fazer uma das diversas trilhas disponíveis. Eu escolhi a Signal Loop, indicada para se fazer fora do inverno, perfeita para o dia de sol e poucas nuvens que estavam. O roteiro sai da cidade de Signal, passa pelo Pico Blasenflu e depois por Mosek, Ergurideg e retorna para Signal. Sim, são nomes bem difíceis de lembrar e dizer. Ainda bem que eu acabei anotando eles por aqui. A duração da caminhada, segundo o site, é de 3 horas. Eu levei 4 horas e meia com uma parada para almoço. O total da trilha é de 10 quilômetros e eles a consideram uma trilha leve. É, apesar de tanto queijo e vinho, os suíços parecem ser bem saudáveis. Essa trilha passa por lugares muito bonitos e típicos da região. Tudo que eu disse sobre imaginar quando se pensa numa paisagem suíça. Mas para mim, o ponto alto da trilha, Ahá, veja o trocadilho chegando. É o Pico de Blasenflu. Com seus 1118 metros de altitude, é possível ver toda a imensidão das florestas e colinas verdejantes. Eu almocei num guest house chamado Waldrosen. Comida típica, bem gostosa e foi uma ótima parada estratégica para descansar as pernotas. No final, eu achei que a ida até o Moseg não valeu muito a pena. E minha dica é aproveitar essa parada para sentar nos banquinhos, talvez com um pedaço de queijo e uma taça de vinho na mão e aproveitar do tempo apreciando a paisagem. No geral, a grande atenção da trilha é realmente ver a linda região do Emmental, recheada com fazendas, colinas e vaquinhas estressadas. E sim, aqui chegamos finalmente nesses seres bovinos. Quase no final da trilha, já chegando na cidade de Signo, eu precisava passar por um caminho estreito. E fez o acaso que justamente nesse momento havia um aglomerado de vacas e seus sinos do Demo, próximas da cerca que ficava praticamente nessa estradinha. Toda vez que chegava perto para continuar na trilha, elas vinham agressivas e bufando para cima de mim. Era possível até ver a fumacinha saindo das narinas e o brilho vermelho em seus olhos. Medo, sim, muito medo. Como cidadão urbano, eu fiquei com muito medo. Solução, sentar e esperar. Eu esperei elas se acalmarem, esquecerem que eu estava ali, virarem para o outro lado e... Sebo nas canelas. Passei correndo sem olhar para trás. Ainda bem que ninguém me viu passar essa vergonha. Tudo bem que agora todos vocês já sabem dessa minha história de derrota. Mas, são e salvo, cheguei no hotel a tempo de fechar a conta e iniciar a minha volta para casa. E é assim. Para quem gosta de caminhadas pela natureza e enfrentar bovinos raivosos, recomendo muito reservar um dia se estiver passeando pelas regiões do Emmental lá na Suíça. Espero que você tenha gostado dessa história. Não deixe de acessar o nosso blog, o Ligado em Viagem, para ler mais sobre essa e outras experiências que tivemos mundo afora. Assine também o feed no seu agregador de podcast. E o nosso programa também está disponível no Spotify e no Deezer. E não deixe de seguir nossas redes sociais. Nós somos Ligado em Viagem no Instagram, Facebook, Twitter e no Pinterest. E se quiser falar com a gente, envie um e-mail para podcast.com.br Até a próxima. Tchau! Como um cidadão urbano, eu fiquei com muito medo. Tchau! 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 Tchau!